E aí, Sassá? 600 cilindradas E aí, Sassá? Vamos lá, Moto América! 70 오늘은 1M2tr1 Con cada vez que te levamOh! Maybe a gente vai asомfrir E aí, Sassá Má bem C. Má bem Aben A Sporta olds Com São São E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Você veio muito rápido. Você está pronto? Você está pronto? Não, não, não. Não, não, não. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Está sendo televisãoada ao vivo. Estou aqui com o segundo lugar. O que está acontecendo? O segundo lugar é Valentino Rees. Valentino Rees. O que está acontecendo? O segundo lugar é em segundo lugar. O que está se sentindo? Eu acho que eu gostei do segundo lugar, mas eu estava achando coisas que eu fui pra cima. Eu fui pra o segundo lugar, mas talvez por uma vez mais mais Eu tenho uma coisa mais bonita que me entrega, stayed comigo. Você é o Kui e eu tinha uma plana em minha casa, estava pensando em durante a riqueza, mas não conseguia manter o Kui. Então eu estava muito rápido com os Kui, porque ele vai ficar estúpido e vai ser mais fácil. Eu ainda tenho 2 segundos, mas eu tenho 3 segundos e eu vou ficar mais rápido. Aí é o cara, vai, JDB. Eu estou aqui com a JDB, a terceiro finisher, JD, a primeira parte da corrida, antes da red flag, você sabe que a weed pack got away from you, mas não tinha que restartar, você teve um pouco de runoff, você fez um pouco de novo, você fez um pouco de novo, você fez um pouco de novo, você fez um pouco de terceiro, o que aconteceu? Na primeira parte, nós tivemos um pouco de novo com a bike, um pouco, mas na primeira parte, eles meio que me a meio, então eu fui lá, e agora eu estou fazendo bem, Então, eu tinha a restar, e então eu sabia que eu tinha que ir para a corrida. Eu só tinha em, eu acho que era muito bom, e eu estava voltando para o 10, ou algo assim. Eu não sabia como eu tinha, mas eu tinha que ir para a 3ª. Eu acho que a 3ª foi muito bom para a 1ª, mas eu acho que a 3ª foi muito bom para a 1ª. Eu acho que temos algumas coisas que poderíamos explorar e poder ajudar com isso. Obrigado. 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 Olha quem está aqui. Rain Rain. Rain Rain? Você pode dizer olá ao Brasil? Olá, Brasil. Obrigado. Olá, Brasil. Você está no Brasil, certo? Obrigado. Obrigado, eu aprecio. Bem, aprecio para você. Os Obrigado. And congratulations. And our great going to win, Dean Emerson. He is! Here's what he's looking for. Game over here. Receive on here. O que é isso? 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 O que é isso?